Rafael Tenório ontem se pronunciou em uma entrevista a uma emissora de rádio e deu muitos detalhes do que será o CSA daqui pra frente. Esse é o tema do vídeo de hoje, então roda a vinheta e vamos pro vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje a gente vai repercutir um pouco do que foi essa entrevista do Rafael Tenório a uma emissora de rádio. Não vou lembrar agora qual a emissora de rádio, mas o entrevistador foi o Paulinho. Eu acho que é esse o nome dele. Peço perdão aqui pelo esquecimento. Mas ele falou muita coisa importante, tá? Eu não sei o que é que essa entrevista vai reverberar lá dentro do CSA. Mas que ele falou muita coisa importante e deixa o torcedor a par. Quais serão os próximos passos do Azulão agora no Campeonato Alagoano e pós-Campeonato Alagoano? Se fez necessário eu vim aqui trazer, repercutir o que foi dito na entrevista de rádio. A gente vai ver também a situação do CSA na Copa Alagoas e no Campeonato Alagoano, tá? O CSA conseguiu se manter no G4 apesar de tudo. Então a rodada foi boa. Só depende dele. O problema ultimamente é justamente esse, inclusive. E é isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje também. Antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like e deixa o seu comentário. O que é que você acha desse atual momento do CSA, né? Deixa aqui a sua opinião que é sempre muito importante, tá? E falando em opinião de vocês, só um recadinho rápido. Estejam sempre comentando aqui, mandando perguntas. Porque eu tô bolando um conteúdo especial envolvendo vocês, né? Pra gente ter uma proximidade maior. Pra não ficar só respondendo no chat. Eu vou trazer algumas coisas aqui pro canal também. Então faz muito importante... Se faz muito importante a opinião de vocês, né? Muito provavelmente essa semana já sai. Mas eu vou combinando direitinho como é que vai ser esse vídeo. Tranquilo, meu povo? Agora vamos embora para o vídeo. Vamos lá, meu povo. Não tem ninguém satisfeito com a situação do CSA, tá? Muito se esperava. Como eu fiz o meu pós-jogo, né? Vai estar aqui na descrição ou nos cards aqui em cima. O CSA prometeu muita coisa e não entregou nada. O CSA teve aí duas semanas cheias praticamente pra treinar o time. Poupou na Copa Lagoas. E era algo que eu dizia pra você matar nos peitos. Num momento difícil você matar nos peitos e dizer... Não, a gente vai poupar aqui porque a gente vai focar no Campeonato Alagoano. E a performance não vem. E o resultado também não vem. Talvez se o CSA tivesse jogado muito, apresentado uma grande melhora e o goleiro do Muricy tivesse numa tarde excepcional, o torcedor talvez conseguisse olhar pra frente com mais ânimo, com mais esperança. Mas não foi isso que a gente viu. A gente viu um CSA que eu achei, particularmente, que sofreu menos do que vinha sofrendo. Ainda teve ali os seus problemas, mas sofreu menos do que vinha sofrendo. Porém, ainda pouco pra o nível que o CSA vai encontrar numa Série C e pra um time que pretende chegar na final do Alagoano. E criativamente, né, ofensivamente, o time criou muito pouco. É um time muito sem alternativas, um time muito desentrosado e que, além disso, tecnicamente tava errando muita besteira. E não sou só eu que tô dizendo, não. Isso foi dito pelo próprio Marcelo Cabo. É só verem aí os melhores momentos também que eu acho que vai ficar bem claro isso. Então, esse momento do CSA fez com que o presidente fosse se pronunciar numa rádio. E aí, eu vou ser bem sincero, eu acho a entrevista boa por um lado, mas ruim por outro. Boa por quê? O presidente já deixou claro que não tá satisfeito com a situação, óbvio. Não tem ninguém ali satisfeito. Pelo menos as pessoas que eu conversei dentro do clube, desde o jogo contra o Iguatu, não tem ninguém satisfeito com o que tá acontecendo. Então, está havendo erros, mas esses erros não são propositais, né? Tá todo mundo tentando acertar, porém, o CSA tá numa fase que não consegue acertar. Mas, enfim, isso não vem ao caso. O torcedor quer o resultado e não tá errado. E o presidente, também o presidente Rafael Tenório, falou que haverão mudanças. A primeira delas, já, agora, contra o Dimensão Saúde pela Copa Lagoas. Vai o time completo, segundo ele. Coisas podem mudar, obviamente, mas o que o presidente disse foi, vai o time completo. O CSA precisa focar nessas duas competições, porque se não der certo no Alagoano, tem que ter a Copa Lagoas pra conseguir a Copa do Brasil no ano que vem. É um dinheiro que é muito importante pra o CSA hoje, tendo em vista os gastos que o clube tem, né? Os times competitivos que o time quer montar. Então, precisa de dinheiro pra isso. E a Copa do Brasil é muito importante. Fora isso, Copa do Nordeste, enfim. Eu dei uma diminuída aqui no ar-condicionado, no ventilador, porque eu acho que tava batendo muito vento. Eu não sei se melhorou aí o áudio pra vocês. Então, precisa focar na Copa Lagoas também. E até pra, como eu já expliquei, não é só por isso. O time precisa jogar. O CSA precisa achar um time titular. E pra isso se faz importante você utilizar a Copa Lagoas. São níveis competitivos muito parecidos. Jogo é jogo, treino é treino. É uma frase, é uma máxima do futebol, né? Então, é importante você também utilizar o jogo, e aí no caso a Copa Lagoas, pra você conseguir chegar num time titular. Eu acho que o CSA ainda não chegou nesse time titular até agora. Então, eu acho massa saber disso, que o CSA vai agora com força máxima na Copa Lagoas. Porém, algumas falas do presidente ali, eu não sei como é que vai reverberar dentro do clube. Ele falou que vai haver mudanças, né? Pós-campeonato alagoano, vai acabar o campeonato alagoano, e aí vai se observar tudo que aconteceu, e aí vai ver o que é que vai mudar. Se vai mudar pessoas, enfim, o que é que vai fazer. Mas haverão mudanças pra série C, né? Então, dito isso, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Agora, vamos ver como é que tá a situação do CSA no Campeonato Alagoano, e a gente vai conversando um pouquinho sobre. Tá aqui, meu povo, eu já tinha trazido pra vocês, né, no vídeo anterior. Inclusive, eu não trouxe vídeo ontem justamente por isso. Eu queria esperar acabar a rodada e pensar um pouco mais, né? Ver se algo novo ia surgir. Surgiu. Então, eu preferi não gravar um vídeo ontem pra não ser mais do mesmo do que foi no nosso pós-jogo, que, Modestas Favas, tá bem completinho. A gente conseguiu conversar muita coisa, mas hoje a gente consegue trazer a rodada completa pra vocês. E termina assim, o CRB continua virtual primeiro colocado aí. Não dá pra dizer virtual campeão, mas hoje é o favorito, né? Mas virtual primeiro colocado, né? 86% ainda não perdeu na competição. Ganhou do Cruzeiro, que, na minha visão, é o virtual rebaixado já. Pra o que vem apresentando, pra o que apresentou até agora, duvido muito que o Cruzeiro consiga ter essa reação. Mas tudo pode acontecer, né? É o tal do futebol. É Asa em segundo, também praticamente aí classificado. Muricy e CSA vêm logo em seguida, né? Empataram o Muricy em terceiro com oito pontos. CSA em quarto com sete. Conseguiu se manter devido aos resultados de CSA e Penedense. O Penedense perdeu para o Asa e o CSA empatou com o Cururipe. Falando em Cururipe, é o sétimo com quatro pontos. Tá aí a situação de momento do campeonato alagoano. CSA se vencer contra o Penedense, praticamente se garante aí na próxima fase. O CSA agora só depende dele, né? Enfrenta o Penedense em casa, chegaria a dez pontos, dependendo de como for a situação da rodada. O CSA já consegue aí a sua classificação antecipadamente, acredito eu. Mas a gente tem que ver também os confrontos das semifinais. A gente ainda não viu essa reação do CSA. Espero que ela venha agora contra o Penedense. Aliás, eu espero que ela já venha agora contra o Dimensão Saúde, inclusive. Já que vai o time completo. E aí, falando do Dimensão Saúde, tem aqui a tabela da Copa Alagoas. Aqui é o grupo A. O que interessa ao CSA agora, nesse momento, é o grupo B. O CSA não estaria se classificando. Tem só 33% de aproveitamento. Só venceu um jogo até agora, de três disputados. E vai contra o Dimensão Saúde, tentando essa recuperação nessa competição também. Pra tentar tomar essa vaga ou de Asa ou de Muricy. Tamo junto? Agora vamos pra tela grande que a gente conversa um pouco melhor. Então é isso, meu povo. Vamos ver agora as cenas dos próximos capítulos, né? O que é que vai acontecer. Essa novela não tá muito boa de acompanhar, né? Não tá com cara de que vai ter um final feliz pra o protagonista. Mas, a gente espera que, como todo filme ou série, tem um plot twist, né? Tem uma reviravolta. E o CSA consiga se recuperar nessas competições. Fico feliz que vai utilizar o time completo, né? Muita gente fala, mas o time completo e o time reserva dá no mesmo. É, mas em tese, você indo com o seu time titular, você consegue ter mais oportunidade. De você encontrar o 11 ideal. E aí você conseguir ter uma melhora nessas competições que o CSA está a disputar. Mas, de novo, as falas do presidente. Eu acho que foi boa por um lado. Um em por outro, porque eu não sei como é que vai reverberar dentro do clube. Vamos ver. Vamos ver o que é que vai acontecer. Estamos à espera de uma melhora aí do Centro Esportivo Alagoano. Amanhã, nós temos o nosso pré-jogo. O time deve mudar novamente, porque tiveram lesões, né? Então, vamos ver o que é que vai acontecer com o CSA. E a gente vem aqui, amanhã, no nosso pré-jogo, conversar um pouquinho com vocês. Tamo junto, meu povo. É nóis. Valeu. E até amanhã. Tchau. Tchau.